Nossa, eu também brincava muito no computador quando eu era criança. E agora eu vou ter a chance de participar de verdade para ganhar um milhão de reais. Você já sabe como é fácil se inscrever na promo show do Milhão PicPay, né? Mas você sabe como usar o PicPay para participar? Fica comigo que eu te digo. Para participar da promo show do Milhão PicPay, é só realizar seus pagamentos acima de 50 reais no nosso app. Você pode fazer um Pix para os seus contatinhos, usar o seu PicPay Card, pagar um boleto, pagar com QR Code em maquininhas ou até fazer umas comprinhas no nosso app. E olha, eu adoro os créditos de delivery que tem lá, viu? Bora participar? Em breve teremos mais novidades por aqui. Continue acompanhando. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho